Fala pessoal, beleza? Pra vocês mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica simples, mas que acaba ajudando muita gente e tem gente que não sabe fazer isso. Galera, quando você quer imprimir algum documento, algum tipo de atividade, alguma coisa da internet, você pode fazer isso com o ctrl-p imprimindo, mas muita gente não sabe que dá pra converter isso também em pdf, tá? Eu sei que no meu canal, muitas vezes eu tô falando pra pessoas mais experientes, mas muitas vezes a gente tá falando pra leigos também. Então deixa eu ensinar vocês, galera. Eu vou pesquisar aqui atividades quarto ano. Eu tenho lá meus aulas do quarto ano. O que acontece? Você escolhe uma atividade, geralmente essa atividade pode estar no site Toda Matéria ou no Pinterest, vai depender muito. Dá um clique, ela vai abrir lá o Toda Matéria. Muitas vezes você consegue clicar, segurar e arrastar para uma nova guia essa atividade, porque ela é uma foto, é um jpeg ou png que tá lá. Dê um ctrl-p para imprimir. Escolha na opção salvar em pdf. Você pode escolher sua impressora e salvar em pdf. Às vezes, isso aqui fica desconfigurado. Você precisa escolher retrato ou paisagem e vir em mais definições ou avançado. Escolher a escala. Escala padrão. Vai tá pequeno. Você vem pra escala personalizado. Diminui e aumenta a escala. Perdão, pessoal. Acontece em vídeo ao vivo. Uma vez que você escolheu a escala como você gostaria, basta salvar, que ele vai permitir que você salve onde você quiser. E pronto, você vai ter um arquivo em pdf. Você vai poder imprimir em alguns lugares. Quando é interessante... Galera, algumas impressoras, como as Brothers, que permitem que você leia o pendrive direto, sem precisar passar pelo computador. Você pode navegar pelos painéis. Apesar de reconhecer o arquivo JPEG, ela costuma dar problema na leitura do JPEG. Então, faça sempre impressão em pdf. Gostou dessas dicas? Siga o Hub e a Tronitei pra se aprender cada vez mais.